olá galera do youtube hoje vou mostrar um vídeo aqui um pouco diferente pra vocês ali é o pessoal da concessionária da CENIGA ali é empreiteiro da CENIGA nós vamos pegar a rede ali vamos passar por fora do viaduto ela passa ali em cima do viaduto então eles vão passar a fiação por fora do viaduto pra poder a eco mexer no viaduto ali vai precisar tirar a rede elétrica aí eles estão colocando ali os postes de 12 metros é um poste mais alto né pra poder passar a rede por fora eles estão parada a obra ali do viaduto ali eu tô mexendo em outras coisas ali pra poder dar tempo da concessionária mudar a rede então tem que mexer ali pra poder continuar a mexer no viaduto né galera quem gostar aí se inscreve no canal em deixa ativo sininho aí comente deixe seu like pra ajudar um videozinho rápido só pra mostrar pra vocês aqui e aí 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 e aí